Salve escamadinhos do nosso Brasil, bora de mais um conteúdo aqui no canal? Que demais! E hoje a gente vai falar da Xpla galera, aconteceu uma reviravolta na plataforma fora que eles vão lançar o Summoners Wars Chronicle nos meados de julho e quem tá vendo meus vídeos sabe tudo sobre isso e como eu não poderia deixar e passar pra vocês essa informação a Xpla agora está mudando toda sua marca, tá fazendo um rebrand aí na C2X não temos mais C2X galera agora é Xpla Games e Xplanet o que seria a Xplanet? eu vou mostrar pra vocês mais sobre isso e também o evento que tá rolando deles vou explicar direitinho esse evento galera pra vocês não perder a oportunidade de ganhar a Xpla que a Xpla bateu 1 dólar aí quem tá acompanhando viu que ela bateu 1 dólar quem não tava acreditando olha só ela listou em várias exchanges isso daí bombou a moeda amiguel só prestando atenção aqui então se você gostar do vídeo deixa o gostei se você não gostar deixa o seu não gostei porque só aqui você vê tudo sobre a Xpla a Marbex, o Emix, a E-Rash, a X-Téreo e todas as outras que lançar jogos web 3 o link que você precisa está na descrição é um link de referência para o Creo 3 pra você fazer as missões da nova marca da Xpla por favor entra pelo meu link que vai me ajudar muito então bora pro conteúdo aqui na tela do meu computador eles ficaram alguns dias aí queriam anunciar uma coisa muito importante que era o The Expedition to Xpla Universe que era uma expedição pro universo da Xpla aí nada mais é que eles abdicaram da C2X e agora é tudo Xpla tudo Xpla o que era C2X agora é Xpla Games então o DAPP agora de wallet da Xpla é Xpla Games não é mais C2X, é Xpla Games e aquele marketplace que a gente tinha que era o C2X NFT agora é Xplanet então se você quer comprar aí o seu NFT seja pro Dierela, seja pro Bung ou Pang seja pro Chromatic Souls ou qualquer outro NFT que eles lançarem vai ser no Xplanet e aí na postagem do Twitter deles eles colocaram aqui ó o Xpla Games opa, eu acabei fechando outra página sem querer eles colocaram aqui o Xpla Games fizeram o rebrand da marca e agora é um controlezinho e no meio o Xpla Games aí ficou bacana a logo da marca pro Xpla Games achei nice eles refizeram o rebrand da marca muito legal e com isso eles estão fazendo um evento novo tá, eu já vou mostrar esse evento pra vocês e também da Xplanet olha só aqui é a Xplanet onde era a nossa antiga C2X NFT que você comprava os seus NFTs eles fizeram o rebrand da marca também estavam anunciando aqui e olha só como que ficou eles colocaram aqui no topozinho Xplanet o site continua a mesma coisa a utilização continua a mesma coisa a única coisa que mudou é a marca e o nome do site agora só temos Xpla Games e Xplanet beleza pegou a visão por aqui você pode comprar todos os NFT que você precisar aqui ó em Xplanet Marketplace que aí seria o descentralizado tá que é onde tem listado pelas pessoas que tem os NFTs e aí no caso quem tem Bungiopang quem tem da Luna que é uma banda famosa lá da Coreia quem tem da Kuna quem tem do Cromatic ou do Dierela aí aqui tá tudo no cantinho onde você pode achar tem até dos fancards aqui mas eu acredito que o fancard não tá sendo vendido então galera e com isso está rolando um evento do Xplanet lá no CREO 3 onde você tem que completar algumas missões e você completando essas missões aqui você vai aparecer neste ranking de XP aqui tá você aparecendo neste ranking de XP nas condições quer dizer que quem tiver o ranking maior ali vai tá pegando mais recompensa mas eles vão pagar isso daqui está discriminado lá no Discord deles e não esqueça de entrar no Discord e verificar que você é um Bugiopang holder tá bom pra você verificar tem essa linha do Bugiopang pra você verificar e também aqui é onde eles estão falando eu vou mostrar pra vocês ó essa linha pra você verificar tá aqui ó Verify holder tá vendo ó aí você verifica que é um holder do Bugiopang e você tem do Bugiopang aí que é como se fosse o Marvel Ship da Marbex você mas o Bugiopang é um jogo tá bom se você não conhece o Bugiopang tem aí no meu canal ele vai ser lançado em abril ou maio eles já disseram isso e aí eles colocaram aqui em Coreia ó as condições tá vão ser vamos ler aqui juntos 16 de março vai até 16 até dia 15 de abril você faz as missões do Creo 3 aí você entra lá vão dar 7000 x então vai ser distribuído do primeiro ao 77 recompensas diferenciais dadas de acordo com o ranking além disso 777 x equivalente à quantidade de KRW lá com alguns deles lá que eu não sei quanto seria serão concedidos a uma pessoa selecionada entre todos os participantes então fica ligeiro que fora isso uma pessoa só vai ganhar uma bolada de x por aí então fica ligeiro e aí tem mais condições aqui vamos ler essa daqui que é importante ó se o valor aqui eles estão dizendo que se o valor passar o valor que você ganhar passar da quantidade de KRW deles lá você vai ter que pagar imposto tá e você tem que fazer isso tudo com a conta de e-mail verificada da C2XNFT que não é mais C2XNFT xplanet então você tem que entrar com o e-mail aqui no site tá você não entra com a wallet da xplas você entra com o e-mail pra não dar merda tá bom ao comprar produtos NFT ele é pago na carteira em que você faz login no nosso caso aí a gente quem já se adiantou há muito tempo atrás tem vários bops aí eu tô com 10 bops e com isso eu vou mostrar as missões pra vocês do Creo 3 tá eu vou mostrar aqui pelo perfil da minha esposa porque o meu perfil eu já completei todas as missões então não aparece mais pra mim as missões e aí só aparece as missões que eu tenho que aguardar que eles verifiquem tá então ó você tem que dar o consentimento aí pra você utilizar a plataforma aí você linka com o Twitter autoriza o aplicativo autorizou aí você aperta Yes pra você dar o consentimento deles utilizar os seus dados aperta Yes que você tem mais de 19 anos e aqui perguntando se você mora nos Estados Unidos como eu não moro nos Estados Unidos eu coloco No e aí se você mora nos Estados Unidos você tem que colocar aqui o a sua data de aniversário então eu coloco No aí tá vendo aqui ó tá em Review então eu tenho que aguardar eles verificar essa informação e aí eu vou ir fazendo os outros passos ó que é seguir o xplanet que no caso era a antiga c2xnft e com isso você ter no Twitter verificado lá já completo e aí aqui tá mais importante ó neste caso você vai ter que dar um like retweetar e comentar o post tá então aqui ó comentar retweetar e aí no comentário você pode colocar qualquer coisa não necessariamente tá pedindo pra marcar três amigos aqui no comentário tá e aí depois disso você pode verificar a maioria das missões é de comentar retweetar e dar like então é muito fácil você fazer as missões pra tentar participar e ganhar esse prêmio aí tá ó aqui como eu tô lá no Discord é só dar claim reward e olha só vai pedir algumas aqui de por exemplo você entrar na página uma vez por dia então isso daqui você pode estar fazendo sempre ó e aí você vai entrar nessa página todo dia aqui ó é esse evento aqui que a gente tá fazendo tá ó The Genesis Office Planet aí ó aguarda aqui os dois segundos beleza claim reward ó já dei claim então aqui você cria sua conta cria sua conta com o e-mail também e aí ó outra informação importante ele vai pedir uma prova de que você criou a sua conta então vamos lá ó vou fazer o login aqui e vou mostrar pra vocês qual é a print que vocês tem que tirar tá fazendo o login com o Google eu já a minha esposa já tem conta aqui no caso quando vocês criarem a conta vai te dar a seed phrase copia essa seed phrase porque não tem como recuperar depois tá beleza fiz o login ó aí eu venho aqui a conte info eu preciso printar essa informação aqui então eu vou fazer assim ó eu só venho aqui tiro um print dessa informação printei essa informação aí eu salvo ah no caso não é a da print aqui é pra você colocar qual é o seu PID aí da página mas tem uma aqui que é uma print tá bom quer ver ó vou mostrar aqui qual é o da print pra vocês acho que o da print é só o do BOP mesmo ó no caso aqui você vai printar o seu código aqui pra mostrar pra eles que você é um holder do Bung ou Pang que você é um holder do peixinho da Contuas galera esse peixinho maravilhoso aqui quem não conhece o peixinho pode ter oportunidade de tá comprando na descentralizada de outras pessoas ou por aqui com um cartão de crédito tá bom aí vai da sua preferência isso daqui vai ser um jogo não foi lançado ainda como eu disse lá pra meados de abril ou maio você vai ter o Bung ou Pang e aqui quanto mais Bung ou Pang você tiver mais pontos você vai ganhar ó você vai ter essa daqui de comprar um Bung ou Pang essa daqui de ser holder de 3 Bung ou Pang aí tem uma aqui você tem que ser holder de 5 7 e 10 e com todas elas você vai ter que mandar print a minha print eu mandei exatamente desse jeito aqui ó e as prints tem que ser diferente tá ó eu printei com meus Pung ou Pang do lado a minha carteira no meio e aqui mas toda vez você vai ter que tirar uma print diferente ó isso daqui é uma outra print porque o sistema reconhece se você utilizar uma imagem igual então você vai ter que utilizar uma imagem diferente agora eu desejo boa sorte para todo mundo esta é a nova informação que a gente tem da X-Plan eles agora são a X-Planet X-Plan Games e a X-Plan cada uma tem a sua função então a X-Plan Games aí a gente vai ver mais coisas voltadas a os jogos então eu vou pôr aqui ó X-Plan e aí tá as 3 aqui ó X-Plan X-Planet e X-Plan Games a X-Plan Games como todo mundo sabe a X-Plan Games é a antiga C2X que já foi C2X Station que já foi C2X agora da X-Plan mas agora é a X-Plan Games o site é novo eu vou fazer um vídeo só desse site aqui para vocês saberem as novidades mas já fica aqui com esse evento boladaço tá bom espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa o gostei se você não gostou deixa o seu não gostei bora participa pelo meu link vai me ajudar valeu falou é nóis até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.